De verdade, eu quero aprender a jogar esse jogo, vou jogar sozinho, vou jogar sozinho, não vou jogar com ninguém, não peçam Ai, joga com o Info, ai, joga com o... F***-se, eu quero jogar sozinho, esse ano, que eu puder e tiver a opção de jogar sozinho, irei jogar sozinho Eu já joguei esse jogo, acho que uma ou duas vezes Só que assim, eu sempre entrei pra jogar com pessoas mais experientes Mano, e acabei não aprendendo p*** nenhuma Eu entrei pra jogar com pessoas mais experientes e acabei não aprendendo p*** nenhuma Binóculo? Cadê o binóculo? Use o E Aqui o binóculo Insignificante É o Bambi da cauda branca Vergamara Martínez compartilhou ali Mas já pode dar-lhe aqui, já, não? Be sure to aim for its vital organs Já vão chamar a Luisa Mel, já Era uma fêmea, 40 quilos Dificuldade Insignificante Troféu nenhum Uma perda de tempo Uma perda de tempo Felipe Santos mandou 10 estrelas Obrigado, Felipe Capaco, você usa chapéu para caçar Se não usa, eu recomendo usar p*** Se o sol refletir na careca, os bichos vão fugir Cacá, 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 cacá Abraço, cavaquinho Vai cagar, vai Chamar de advertência dos animais e dica o que eles começaram a perceber a sua presença O que foi isso? É um cachorro? Eu tô me assustando no jogo de caça, velho Cagão, sem exceção Sou um bunda mole mesmo Sim Ah, é um chacal? Nós manda bala no chacal também, ué Nós manda bala no chacal também Ah, eu perdi o rastro, velho Ó, vou matar um chacal, velho Dá pra sair Dying Light 2 Eu quero jogar o Dying Light 1, mano Que é um jogo maravilhoso Eu já joguei Quero jogar de novo em live Eu tô vendo pra pegar um Playstation 5 Se tudo der certo, mês que vem eu pego um Playstation 5 E aí, pô, eu quero jogar, tipo, tudo de novo, mano No Playstation 5 Quero jogar God of War Quero jogar Uncharted Quero jogar The Last of Us Quero ver se realmente, né Vai ter essa diferença absurda que eu vejo algumas pessoas falarem Ah, eu acho que é a mesma merda Eu também Pelo que eu vi, aí pouco mudou Mas vamos ver na prática, né, mano Se realmente o desempenho do Playstation 5 é tudo isso mesmo Mano, vocês têm noção do tempo que eu perdi, velho Assim, apesar que eu já joguei Dying Light em live na roxinha Mas assim, eu perdi de jogar muita coisa Porque aqui só funciona o que... Cês entendem, velho? Então, pô, eu larguei mão de RP mesmo, velho Não vou jogar mais RP e foda-se Não vou, mano Bom dia, mano Cadê o sangue, velho? E olha o sangue Não Isso aqui é sangue, não é cocô Preciso achar o sangue dele, velho Car... Perdi o rastro de sangue, velho Olha, ó, sangue Não, é rastro Mano, cadê o sangue do bicho, velho? E a Lucas mandou dez estrelas Bom dia, cavaco Lembra sempre de usar os apitos que imitam o som deles para atraí-los e o spray para esconder o seu cheiro Um spray O que que imita eles? É isso? Como que imita eles? Como que imita eles? Eu já coloquei o Rexona já Esse aqui Esse aqui Esse aqui me tem ele, né? Esse aqui, ó Ai, eu vou me divertir muito com isso aqui, né? Ó Na boca, passarinho Ai, que vontade de dar um tiro no passarinho Porque aqui é... 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 Como é que chama? É... É... Como é que chama? Como é que chama? É um... É um... Como é que chama, meu Deus do céu? A velhice é uma merda, gente Blitz! Tô brincando! Desculpa! Para! Filha da puta, velho! Acho que ele tá puto que eu matei um amigo dele Ó, se liga só Eu vou mostrar pra vocês Ah, não, cavaco Você é Nutella Você é Nutella no Rust Há três anos Não Há seis anos Galera, olha isso Há seis anos atrás Desculpa o áudio Mas todo o começo Fala aí, pessoal do YouTube Beleza? Nossa, mano Olha esse áudio Mano, eu melhorei muito, cara Eu melhorei pra caralho Mais ou menos O meu microfone era uma bosta É isso que eu falo Você aí Que às vezes fica de ano Em começar a fazer algo Que, ah, eu não tenho o microfone Que o cavaco tem Ah, eu não tenho a câmera que o cavaco tem Ah, eu não tenho o PC que o cavaco tem Eu não tinha porra nenhuma, irmão Só que eu botei a cara E fiz acontecer, irmão Cavaco na área E voltamos aqui ao Rust, galera Olha esse microfone Como eu prometi E como eu falei É a primeira vez do Rust Que é a nossa fortaleza Eu tô na minha casa aqui E, cara Vocês não tem Acusaram a gente até De tá usando o hacker Galera, a gente não usa hacker É que nosso grupo Aqui dentro do Rust É muito grande Então a gente faz um trabalho De formiguinha, cara Eu tenho uma história Eu tenho uma história Bem engraçada com o Rust Eu jogo Eu joguei Rust A primeira build Das antigas já Não era nem isso aqui, velho Não era nem esse gráfico Lindo e maravilhoso aqui, ó Era uma build Totalmente fudida Suada pra caralho E depois migrou Pra essa build aqui, mano Eu joguei a primeira A gente chegou a ter servidor, velho De Rust A gente chegou a ter um servidor de Rust Da primeira build, mano E aí o Patife fez um servidor Acho que o Patife e o Drizzy Fez esse servidor Servidor dos streamers Ih, cara Tem alguém ali, ó O que é aquilo ali, velho? Galera, faz muito tempo Que eu não jogo Então eu, tipo Tô mais perdido Que o feedpudia dos pais, mano Certeza que eu vou morrer, mano Ah, aqui o bicho pega, velho Não que lá fora não tenha Mas aqui eu acho que o Pau tora Eita, caralho Ah, fude... Zigue-zague, 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 zigue-zague Caralho Como é que ele me viu, mano? Eita, caralho Aonde eu vou ter gente querendo me matar, velho? Que p*** é isso, velho? Eu pensei que eu podia entrar aqui Na moral Márcio Severino compartilhou a Lib É um balão, velho Caraca, é um balão Cara, eu tô impressionado com esse jogo, velho É um balão, mano Ô, meu caceta O que é isso aqui? Que? Mexe com o pai agora que eu tô armado Agora eu tô armado, filho Agora eu tô brabo Uma outra coisa Uma outra coisa Live... A respeito de live à noite Diversas vezes eu falei que eu não gosto de fazer live à noite Por quê? Uma... Aparece um pessoal Altamente tóxico Eu não sei da onde Tá ligado? E é um público que não me faz falta É um público que eu não quero na minha live Vocês entenderam? É um público que eu não quero na minha live Então chegou alguém falando merda Mano, só ignora Eu tô ignorando Tá ligado? Porra, eu tô fazendo um esforço De ignorar o cara falando merda E aí vocês vão Entrar na pilha do cara E começam a discutir com o cara Mano, eu bani os dois, mano Tá ligado? Eu bani da stream Eu não bani da página Eu bani da stream Eu não quero Eu não quero Eu quero deixar bem claro Apareceu as doentes Deixa falar, velho Deixa o cara falar Deixa o cara reclamar Deixa o cara falar merda E às vezes é uma pessoa que tem problema Uma pessoa, sei lá Que... Não deixa falar, mano Ele vai ver que ninguém tá dando atenção pra ele Que ele ser hostil Não tá sendo uma coisa Agradável E ninguém tá se importando Achei a primeira casa, velho E ninguém tá se importando E aí o cara mete o pé Agora Se vocês der palco pro cara Se o cara começar a falar merda E vocês começar a dar palco pro cara Aí foda, mano Aí o cara fica na live Tá ligado? Então esse tipo de gente A gente tem que expurgar, velho Expurgar da live E expurgar do Facebook, mano Então entrou alguém falando merda Só ignora, mano Deixa eu falar É, velho É, fala aí Fala aí, ô boca aberta Deixa eu falar E aí vocês começam a discutir com o cara Eu vou ficar nervoso Eu vou querer discutir Entendeu? Se alguém que acompanha a live todo dia Entrar na pilha aí dos doentes aí E começar a discutir com os caras Vai tomar bom os dois, entendeu? Eu não gosto de fazer live à noite Por causa disso, mano Porque, mano Eu tenho um carinho do caro por vocês Tá ligado? E eu espero Que a gente não tenha Ficar passando por esses tipos de estresse Por nada, tá ligado? Dando palco pra quem não tem o que fazer Fechou? Então eu não quero mais Que isso não se repita, beleza? É um dos motivos que eu odeio fazer live à noite